Você deve escolher qual pílula você vai tomar A vermelha ou azul Eu gostaria de pegar a vermelha A vermelha vai te deixar muito louco E a verde, a azul Isso, a azul, vai te deixar fora da Matrix Mas o que é a Matrix? A Matrix é tudo que você não consegue enxergar dentro de um posoposto Vindo te ver se tem que pôr O que? Valeu! Porra, não vai me dar? Você não merece A Matrix é tudo que você não consegue enxergar dentro de um posoposto